Destino Patrão Cortando carro de luxo, cordão de ouro puro Pescoço no rosto, várias notas de cem Tudo nosso da favela, sou pior por graças a Deus Tem um monte que fecha comigo, são aqueles que prevalecer Sinfatia, o caminho tem todo dia Mas não me deixe levar, ou falsita de hipocrisia Se sou um vencedor, você também pode ser Faça fazer sua parte, mas eu vou merecer De camarão de ará-vipi, várias mulheres à disposição Em cima do palco, exercendo a profissão De camarão de ará-vipi, várias mulheres à disposição Em cima do palco, exercendo a profissão Nós tá aqui, tá na moda, o nosso bom dia é coda Sucessagem, um pente, ala-cala, nada de plantão Nós tá aqui, tá na moda, o nosso bom dia é coda Sucessagem, um pente, ala-cala, nada de plantão Nós tá, 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 tá Estilo padrão, portando carro de luxo Cordão de ouro puro Pescoço no bolso, várias notas de cem Do nosso, da favela Sou pior, graças a Deus Tem um monte que fecha comigo, são aqueles que prevalecer Sinfatia, o caminho tem todo dia Mas não me deixe levar Por falsidade, hipocrisia, sim Sou um vencedor Você também pode ser Passa a fazer sua parte Mas é por merecer De camarão de ará-vipi, várias mulheres à disposição Em cima do palco, exercendo a profissão De camarão de ará-vipi, várias mulheres à disposição Em cima do palco, exercendo a profissão Nós tá, que tá na moda O nosso bom dia é foda Sucesso, ajum, pente, ala-cala, nada de plantão Nós tá, que tá na moda O nosso bom dia é foda Sucesso, ajum, pente, ala-cala, nada de plantão Nós tá, 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 tá Estilo patrão 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 Obrigado.